Numa estrada 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 Eu te conheci Música Paixão, meu peito agora é só paixão Com ele de ilusão, me deixou a flor, me enganei E contamente, pensando em te fazer bem Eu me apaixonei, foi meu mal Agora, o menor de paixão me devora A alegria partiu, vou embora Não sei viver sem teu amor Sozinho, o melhor de a dor 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 Deixa comigo, deixa comigo Eu seguro o bagote, não deixe cair É, sem vacilar É, é, sem desistir É, é, só me mostrar É, o que eu perdi Deixa comigo, deixa comigo Eu seguro o bagote, não deixe cair É, é, sem vacilar É, é, sem desistir É, é, só me mostrar É, o que eu perdi Eu sou o bagineiro da pele mais negra Que vem, que chega pra improvisar Eu me mando dizer que nunca vacila E tanto na fila querendo pensar Mas o aviso que não improviso É certo, é preciso, não é de brincar O melhor de a dor Sozinho, o melhor de a dor Eu sou o bagote, não deixe cair É, é, sem vacilar É, é, sem desistir É, é, só me mostrar É, o que eu perdi Deixa comigo, deixa comigo Eu seguro o bagote, não deixe cair É, sem vacilar É, é, sem desistir É, é, só me mostrar É, o que eu perdi A luz, de repente, a estrela cadê Chega, de repente, não dá pra sentir Tá vendo o bagote, só dessa quem pode Quem sabe somar e não suba e tá aí Eu sou o diamante, só filha e ferrada Eu sou do bagineiro, nem vendo o rio Por onde eu faço, eu tenho só Mas quero a negra, não deixe cair É, é, sem vacilar É, é, sem desistir É, é, só me mostrar É, o que eu perdi Deixa comigo, deixa comigo Eu seguro o bagote, não deixe cair É, sem vacilar É, é, sem desistir É, é, só me mostrar É, o que eu perdi Deixa comigo, deixa comigo Eu seguro o bagote, não deixe cair É, sem vacilar É, é, sem desistir É, é, só me mostrar É, o que eu perdi É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, 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 é No serviço de alto-falante No morro do balapandeira Quem avisa o Zé do Caroço Amanhã pra fazer alvoroço A letra da palavra inteira Como eu queria que fossem madeira Quem avisa o Zé do Caroço Caroço, caroço Pra dizer que uma vez não se moço Carabal não é escoloso Nossa história a raiz é a madeira Fazer amor do balapandeira Que uma vez a minha verdadeira Quem avisa o Zé do Caroço trabalha Quem avisa o Zé do Caroço batalha E que malha o peso da aldeia Que na hora que a televisão brasileira Está toda gente machucou a novela Quem avisa o Zé do Caroço É o Zé do Caroço profundo Quem quer ver o bem da planela Que está nascendo um novo líder No morro do balapandeira Está nascendo um novo líder No morro do balapandeira 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 Quem avisa o Zé do Caroço Amanhã vai fazer o Coroço A letra da manhã é a alegria O dia é que você across O Nous Vier No morro do balapandeira O que você usa o Zé do Caroço Toroço caroço Para que tenha uma vida simuloso Carnaval no Maestro da Ungrup Nossa France é a gladiência Nos morro do balapandeira Mas é o conto do balapandeira E um amigo Isabel quer radeira É que o Zé do Carosso trabalha O Zé do Carosso batalha O que vale é o preço da velha E na hora que a dele sou brasileira Está em toda a gente com a sua novela É que o Zé do Carosso trabalha Ele bate os luzes pro mundo Ele quer ver o meu tabela Está nascendo um bom No mundo para a bandeira Está nascendo um bom No mundo para a bandeira No mundo para a bandeira No mundo para a bandeira Lele le 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 Dele dê-dele Dele dê-dele Dele dê-dele Dele dê-dele Se o tempo passou Se o tempo passou e não fui feliz Sem nada de razões, foi Deus que não quis Você me propôs e não fui jamais Fez ponto de mim até nunca mais A dor me passou, deixou-se abrir Pois aquele amor já tinha raiz No mundo, no coração, no amor Ai irmão, a hora me deixe Ai Deus, eu vou fugir Ai, ai o céu, parabéns pra você Por tentar me enganar Me feria por prazer No cabrinho chupucar Nem querer, não querer Pra depois se negar a decisão Abusar, sem pensar, foi demais Meu coração, passar é seu Se daqui pra frente a sua saudade Em sua vida pobredade Por favor não vem me procurar Por favor não vem me procurar Se o tempo passou e não fui feliz Sei lá das razões, sei lá das razões Foi Deus que não quis Você me propôs e não fui capaz Deixou-se abrir Deixou-me de mim até nunca mais A dor me passou A dor me passou, deixou-me de mim Pois aquele amor A dor me passou, deixou-me de mim A mal, então, na hora Me deixe Ai, ai eu fui longe A ilusão Parabéns pra você Por tentar me enganar De ferir por prazer No cabrinho chupucar Vem querer, por querer Pra depois se negar a decisão Abusar, sem pensar, foi demais Meu coração, passar é seu Se daqui pra frente a sua saudade Em sua vida pobredade Por favor não vem me procurar 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 Aquela boca Aquela boca sem gente que eu beijava Já está de verdade Aquela roupa velha que você usava Foi de erva no chão Mandei 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 Lá, 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 lá E aí está, o que aconteceu Você deixou eu O que é seu sonho Você entrou na minha vida O sonho abusou, fez o que quis Agora se desespera De ver o que é, me perdi Não foi surpresa pra mim Você começou pelo fim Não me incomode o pranto de quem é ruim E assim, quem sabe essa mágoa passando Você vem assim, vem de mim Os erros que não existiram fazer Pra me casse de mim Diz que é carente de amor Então você tem que mudar Se precisa pode me procurar Se precisa pode me procurar Se precisa pode me procurar Salai, 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 sal Fiz treze, mandando a miséria pra casa do chapéu Mandou repetir a rodada de selva três vezes Dizendo que mandava tudo e também era coronel Fiz treze, mandando a miséria pra casa do chapéu Mandou repetir a rodada de selva três vezes Dizendo que bancava tudo e também era coronel Chegou no cateado, perdeu o bebê Chegou na estima da nossa menina a valer E o bolo inteiro ficou resumado Com o percurso e a mesa do medo ganhou Até que não é de cheirar, chegou Até que não é de xerá, xerô Até que não é de xerá, xerô Até que não é de xerá, xerô De madrugada, de todos os dias Tô pegado na correria, não, minha mulher A polícia levou Até hoje o morro quer saber Qual foi a loteria de bebê Pra ser bom Até que não é de xerá, xerô 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 De madrugada, de todos os dias Repete o morro quer saber O mistério Botando a miséria pra casa Ele mandou repetir Mandou repetir a rodada de xerá, xerê, xerê Dizendo que mancava tudo e também Era o oramelo Chegou no cartilado, vendeu o ferê Chegou na esquina Que agora a esquina Não é de xerá, xerê, xerê A valeta O morro inteiro que foi refumado Comberto de cabeça Doberto ganho Até que não é de xerá, xerô 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 De madrugada, de todos os dias O morro é errado Na correria, na bala do ferro A polícia levou Até hoje o morro quer saber Qual foi a loteria do bebê Até que não é de xerá, xerô 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 Foi insensato Foi insensato, destino pra quê? Tanta desilusão no meu viver Eu quero a pena ser feliz ao menos do alguém E conseguir o acabamento da paixão Fui desprezado, evacuado, por alguém que amou tudo Meu coração Fui desprezado, evacuado, por alguém que amou tudo Meu coração Foi insensato, destino pra quê? Tanta desilusão no meu viver Eu quero a pena ser feliz ao menos do alguém E conseguir o acabamento da paixão Fui desprezado, evacuado, por alguém que amou tudo Meu coração Meu coração Foi desprezado, evacuado, por alguém que amou tudo Meu coração Destino 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 O que fazes assim Tem a pena de mim Veja bem, não mereço Veja bem, não mereço sofrer Verdade E verdade Ótimo Oh, incessado o destino, pra quê? Tanta desilusão no meu viver Eu quero a pena ser feliz ao menos do alguém E consegui o acalando da paixão Fui desprezado e magoado Por alguém que abondou Meu coração Fui desprezado e magoado Por alguém que abondou Meu coração Destino Destino O que fazes assim Tenha pena de mim Veja bem, não mereço sofrer Quero apenas um dia poder Viver numa infelicidade Como alguém que me ame de verdade Destino Destino O que fazes assim Tenha pena de mim Veja bem, não mereço sofrer Quero apenas um dia poder Viver numa infelicidade Como alguém que me ame de verdade Como alguém que me ame de verdade Como alguém que me ame de verdade É difícil dizer Qual de nós tem razão Nosso caso de amor Não pode se acabar Por um simples momento Em fração de segundos Nos deixamos levar Por esse ódio que há no mundo E destrói qualquer relação Transformando em sinais Transformando em sinais O povo a detivíduo da paixão Com sentimento de posse Surge a desconfiança Renúncio da separação Você refletiu Não foi radical Eu também lutei Pra combater o mal A paz em que renasceu A paz em que renasceu Ser feliz é fundamental A paz em que renasceu A paz em que renasceu Tem que confiar É difícil, é difícil dizer Qual de nós tem razão Nosso caso de amor não pode se acabar Por um círculo moderno Tem tração desse mundo Nos deixamos levar Por esse ódio que há no mundo e destrói Qualquer relação Transformando em cintas O fogo a rede de dor da paixão Sentimento de fosse Suja desconfiança Renúncio a separação Força e repetir Não cura ligar Eu também lutei Pra combater o mal A paz em mim é nascer Ser feliz O mundo inteiro O que desataria esse nó Que deixaria fluir Se a força é um sentimento Dos que não sabem amar Você ama na verdade Tem que confiar Você ama na verdade Tem que confiar Você ama na verdade Tem que confiar Sim O seu amor foi seu maior Ela seria o meu que veio E esquecer o amor melhor Seria fácil pra você E aquela dor que hoje ainda te assina Me faz temer a vida Se alguém viesse perguntar Você iria me escolher Ela já foi estressida Se alguém viesse perguntar Você iria me escolher Ela já foi estressida No teu coração a vida iria faz E a tua paixão sempre querendo mais Quando você é feliz A gente só pensa em amar É o teu desejo que diz O meu nome é amor, então pode começar Então, se deixar pra ver Seja mais você Peço por favor Solte o teu amor Pra sorrir depois E pra ser sincero Tudo o que mais quero É entre nós dois Então, se deixar pra ver Seja mais você Peço por favor Solte o teu amor Pra sorrir depois E pra ser sincero Tudo o que mais quero É entre nós dois No teu coração a vida iria faz É a tua paixão sempre querendo mais Quando você é feliz A gente só pensa em amar É o teu desejo que diz Seu grande amor ainda pode aumentar Então, se deixar pra ver Então, se deixar pra ver Seja mais você Peço por favor Solte o teu amor Pra sorrir depois E pra ser sincero Tudo o que mais quero é entre nós dois Então, se deixar pra ver Seja mais você Peço por favor Solte o teu amor Pra sorrir depois E pra ser sincero Tudo o que mais quero é entre nós dois Entre nós dois Entre nós dois Suas lágrimas são Suas lágrimas são Suas lágrimas são Incapaz O amor que você me deixou Faça o que preciso for Só não farei velar O quanto foi ruim Não terá se igualar Você não é assim Cada um dá o que vem Você me deu o amor Devolvi, contestei Uma conta de dor Mas não fiz com maldade Você pode esperar Essa felicidade um dia virá Por quem sabe o amor Que vem a ficar A vila inteira Mas nem sempre me espera Tá pra chegar Essa felicidade um dia virá Por quem sabe o amor Que vem a ficar A vila inteira Mas nem sempre me espera Tá pra chegar Suas lágrimas são Por bastante pra mim Dizem que se houvesse o perdão Pra mim eu morreria ser Dessa vez foi demais E eu fui incapaz O amor que você me deixou Faça o que preciso for Só não farei velar O quanto foi ruim Não terá se igualar Você não é assim Cada um dá o que vem Você me deu o amor Devolvi, contestei Uma conta de dor Mas não fiz com maldade Você pode esperar Que essa felicidade um dia virá Por quem sabe o amor Que vem a ficar A vila inteira Mas nem sempre me espera Tá pra chegar Essa felicidade um dia virá Por quem sabe o amor Que vem a ficar A vila inteira Mas nem sempre me espera Tá pra chegar Essa felicidade um dia virá Essa felicidade um dia virá Por quem sabe o amor Que vem a ficar A vila inteira Mas nem sempre me espera Tá pra chegar O samba A gente não perde o prazer de cantar E fazem de tudo pra silenciar A batucada dos nossos cantãs No seu ecoar O samba se refe Seu canto se vai reduzir Podemos sorrir outra vez Samba Eterno delírio E o bom o Senhor Que nasce da alma Sem pele e sem amor Com simplicidade não sendo No seu lugar Fazendo da nossa alegria O seu hábito natural O samba florece No fundo do nosso final Esse samba é pra você Que viva falar Acreditar Queremos louvar Queremos acabar Com a nossa cultura popular É bonito de se ver O samba correr Do lado de lá Fronteira no mar Pra nos impedir Fazendo o samba O samba sem aplaudir Samba A gente não perde o prazer de cantar E fazem de cantar E fazem de tudo pra se vencer A batucada dos nossos cantãs Do seu ecoar O samba se refe Seu canto se vai reduzir Porque não sorrir outra vez O samba é pra você O samba é pra você Que viva falar Para criticar Querendo louvar Querendo acabar A nossa cultura popular É bonito de se ver O samba correr Do lado de lá Fronteira no mar Pra nos impedir Você não sabe Mas fica pra você O samba é pra você Que viva falar Acreditar Querendo louvar Querendo acabar A nossa cultura popular É bonito de se ver O samba correr Do lado de lá, bandeira não há, pra não dividir Você não salva, mas chega a pau e salva A gente não perde o prazer de cantar E fazem de tudo pra silenciar A batucada dos nossos cantar A batucada dos nossos cantar A batucada dos nossos cantar Vem ver, pro sal é assim Amor, você pode roubar Mas deixe o copinho aqui Vem ver, pro sal é assim Amor, você pode roubar Mas deixe o copinho aqui Vem ver, pro sal é assim Vem ver, vem ver, vem ver Escuta o sol do cantar Vem salva até de manhã Vem salva e salva, pra que seja a passar Você que nunca salvou Vem salva até de manhã Vem salva até de manhã Vem salva não quer parar Vem ver, pra que seja a passar Vem ver, pro sal é assim Amor, você pode roubar Vem salva até de manhã Vem salva até de manhã Vem salva até de manhã Vem salva até de manhã